Tudo que eu quero é ser santo, santo como tu Tudo que eu quero é ser livre, livre pra te servir De todas as coisas que eu quero e que eu preciso Eu quero estar no centro da tua vontade De todas as coisas que eu quero e que eu preciso Eu quero estar no centro da tua vontade Aquele que começou a boa obra e me vira Não terminou, não terminou, não terminou, não, não, não Aquele que começou a boa obra e me vira Não terminou, não terminou, não terminou, não, não, não Aquele que começou a boa obra e me vira Não terminou Tudo que eu quero é ser santo Santo como tu Tudo que eu quero é ser livre Livre pra te servir De todas as coisas que eu quero e que eu preciso Eu quero estar no centro da tua vontade De todas as coisas que eu quero e que eu preciso Eu quero estar no centro da tua vontade Aquele que começou a boa obra em minha vida Oh, não terminou, não terminou, não terminou Não, 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 aquele que começou a boa obra em minha vida Não terminou, não terminou Não, 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 não Aquele que começou a boa obra em minha vida Não, 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 não Não, 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 não Aquele que começou a boa obra em minha vida Não, 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 não Aquele que começou a boa obra em minha vida Não, não, não terminou Aquele que havia O seu esconderijo Em seus braços descansará Nenhum mal te sucederá E nem maldição Te alcançará Diz o Senhor Diz o Senhor Diz o Senhor Levanta os meus olhos Eu sei Eu sei de onde vem O meu socorro Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão na minha direita Mas eu não E nunca serei atingido Não E nunca serei atingido E nunca serei atingido Oh 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 Levanta os meus olhos Eu sei Eu sei Eu sei de onde vem O meu socorro Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor E nunca serei atingido Não E nunca serei atingido Oh Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão na minha direita Mas Eu não E nunca serei atingido Não E nunca serei atingido E nunca serei atingido E nunca serei atingido Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão já na direita Mas eu não, e nunca serei atingido Não, e nunca serei Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão já na direita Mas eu não, e nunca serei atingido Não, e nunca serei atingido Não, e nunca serei atingido Não, 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 não Diante do trono, Senhor Eu quero levar minha oferta de amor Diante do trono, Senhor Eu quero levar meu sacrifício de louvor As minhas mãos levantar Tua beleza então contemplar Com os meus olhos declarar Toda a minha adoração Se não for pra te adorar Para quem nasci Se não for pra te servir Porque estou aqui E se eu quero te adorar Te adorar E se não for pra te adorar E se não for pra te adorar Para quem nasci E se não for pra te servir Porque estou aqui E se eu quero te adorar Te adorar Senhor, estou aqui Oh, Senhor, estou aqui Diante do trono, Senhor Quero levar minha oferta de amor Diante do trono, Senhor Quero levar meu sacrifício de louvor As minhas mãos levantar A Tua beleza então contemplar Com os meus olhos declarar Toda a minha adoração E se não for pra te adorar Para quem nasci Se não for pra te servir Porque estou aqui E se eu quero te adorar Te adorar E se não for pra te adorar Para quem nasci Se não for pra te servir Por quem estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Senhor, estou aqui Estou Senhor, estou aqui Estou aqui Se não for pra te adorar Para quem nasci Se não for pra te servir Porque estou aqui Se eu quero te adorar Eu acho que estou aqui Se eu quero te adorar O universo chá, o sol se apagou Ali estava morto o Salvador Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Deus Pai o abandonou Censou o seu respirar Em trevas se encontrou Oh filho A guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das terras Vencido foi A terra estremeceu Sepulcro se abriu Nada vencerá Seu grande amor A morte onde está O Rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive ressuscitou Pra sempre adorado é 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 Ressuscitou E ressuscitou A terra estremeceu O sepulcro se abriu Nada vencerá Seu grande amor A morte e a morte O rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive E ressuscitou E ressuscitou Aleluia Salvação e glória Honra, poder, majestade Pelos séculos e séculos Digno és Digno és Onde está a morte e a tua vitória Ele ressuscitou Vivo, 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 vivo Cantamos Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O cordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Rodeiro em céu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Rodeiro em céu Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Assim como a corsa Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu Nasci como a corsa Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Em meio E Deus meu Faz te ver Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Vem com teu rio Que o Senhor Jesus Inunda O meu coração Oh Just like a deer Penting for water Que o Senhor 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 Temela a ti Amém 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 So the rain of your spirit, oh Nere tíban, atma undem All of the drömmen from days Lita pra mim, oh Da sína é, mani tómpan a dor Parecer remerensão Trama a lluvia neste lugar Tra-me, tra-me, quita-frami-me E não dá o meu coração Assim diz o Senhor Toda a terra se enxerava o conhecimento da minha glória Como as águas correm o mar Eu farei chover sobre as famílias Farei chover sobre a minha igreja Farei chover sobre o meu povo Farei chover sobre o Brasil Farei chover sobre as nações, diz o Senhor Eu manifestarei o meu poder Manifestarei a minha glória A minha graça será experimentada através da minha igreja Em todas as nações, diz o Senhor Vem sobre nós, vem sobre nós Com Tua chuva Faz chover, Senhor O Senhor, derrama chuva deste lugar Vem com Teu rio, Senhor Jesus Vem com Teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Meu coração Chuva Chuva Vem sobre nós Com Tua chuva Vem, Senhor Uma chuva de santidade Uma chuva de avivamento Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Leva-me a tua glória Leva-me aos teus rios Eu quero Muito mais de ti Leva-me aos cativos Me leva aos oprimidos Eu vou Anunciar o teu amor Eu vou Anunciar o teu perdão Eu quero ir mais alto Preciso ir bem mais alto Leva-me Ao teu grande amor E receber teu abraço E sentir teu perfume Beija-me com os teus beijos, Senhor Eu quero muito mais de ti Anseio muito mais de ti Preciso muito mais de ti Preciso muito mais de ti Derreti, Jesus Leva-me aos cativos Leva-me aos cativos Me leva, me leva, amor Me leva aos oprimidos Eu vou Eu vou Anunciar o teu amor Eu vou Anunciar o teu perdão Eu quero ir mais alto Preciso ir bem mais alto Preciso ir bem mais alto Leva-me ao teu grande amor E receber teu abraço E receber teu abraço E sentir teu perfume E sentir teu perfume Beija-me com os teus beijos, Senhor Eu quero ir Eu quero ir mais alto Preciso ir bem mais alto Preciso ir bem mais alto Leva-me ao teu grande amor E receber teu abraço E sentir teu perfume Beija-me com os teus beijos, Senhor Eu quero muito mais de ti Preciso muito mais de ti Anseio muito mais de ti Mais Preciso mais Anseio por mais Eu serei Do pai de multidões Eu tocarei Em muitas gerações Eu serei Do pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu vejo um povo Tão distante Tão sozinho Buscando salvação Eu vejo Ófãos Neviúvas Filhos Pródios Tão longe do pai Consolar Os que choram Libertar Os cativos Preparar O caminho O caminho Anunciar Anunciar Tua salvação Eu serei Eu serei Do pai de multidões Tocarei 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 Em muitas gerações Eu vejo Eu vejo Eu vejo um povo Tão distante Tão sozinho Buscando salvação Buscando salvação Eu vejo Ófãos Neviúvas Filhos Pródios Tão longe do pai Consolar Os que choram Os que choram Libertar Os cativos Preparar O caminho Anunciar Tua salvação Eu serei Do pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu serei Do pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu serei Do pai de multidões Tocarei Do pai de multidões Tocarei Tocarei Eu serei Eu vou Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou cear com ele Ao seu amor Vou me entregar Entrei no meu jardim Colhi os meus perfumes Para te dar Oh, noiva minha Entrei no meu jardim Colhi os meus perfumes Para te dar Oh, noiva minha Os meus perfumes São suaves O teu amor Melhor do que o vinho 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 Eu vou Entrei no meu jardim Entrei no meu jardim Melhor do que o vinho Melhor do que o vinho Eu vou Eu vou abrir o meu coração Eu vou Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou Eu vou abrir o meu coração Senhor Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou Eu vou Eu vou abrir o meu coração Eu vou Eu vou Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou ser Eu vou ser Eu vou 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 abrir o meu coração Eu espero por ti Senhor Eu vou deixar meu noivo entrar Meu noivo, meu noivo, meu noivo Eu vou abrir o meu coração Eu vou abrir o meu coração Abre o meu coração pra ti Eu vou deixar meu noivo entrar Já me preparei pra ti Eu vou abrir o meu coração Estou pronta, estou pronta Eu vou deixar meu noivo entrar Vou cear com ele Ao seu amor Vou me entregar Vou cear com ele Ao seu amor Vou me entregar Guarda o meu coração Ó Deus Guarda o meu coração De fazer minha vontade De viver pra mim mesmo Guarda o meu coração Ó Deus Guarda o meu coração De fazer minha vontade De viver pra mim mesmo O quão insondáveis são os teus caminhos Inestrutáveis são os teus juízos Minha vontade já deixei O teu reino já ganhei Minha vontade já deixei O teu reino já ganhei Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos vêm mais altos do que os meus Sim, toma minha vida Toma minha vida Tudo é teu Sim, toma minha vida Tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos Os teus caminhos vêm mais altos do que os meus Sim, toma minha vida Tudo é teu Sim, toma minha vida Tudo é teu Veja o teu reino Seja feita Tua vontade Veja o teu reino Seja feita Tua vontade Minha vontade Minha vontade já deixei O teu reino já ganhei Minha vontade já deixei Minha vontade já deixei Minha vontade já deixei Minha vontade já deixei Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Se em toda a minha vida tudo é teu Se em toda a minha vida tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Se em toda a minha vida tudo é teu Se em toda a minha vida tudo é teu Teu sangue leva-me além A todas as alturas onde ouço a tua voz Fala de tua justiça pela minha vida Jesus este é o teu sangue Tua cruz mostra tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue O que nos dá dos pecados O que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus O que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Tua cruz Tua cruz mostra tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós O caminho para nós O caminho para ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue Somente pelo sangue Jesus Que nos faz brancos como a neve Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Jesus Livre sou Livre sou Livre sou Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Dijeram-nos Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, deixe sangue lavado Mais alvo que a neve serei Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, deixe sangue lavado Mais alvo que a neve serei Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue, não Nada além do sangue De Jesus Livre sou Livre sou Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue, não Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Eu sou livre E meu Sai de tua tenda Oh, Filho meu Sai de tua tenda Oh, filho meu, te mostrarei a areia do mar Será que pode contar? Não, 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 não Será que pode imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, a minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei E sai de tua tenda Oh, filho meu E te mostrarei As estrelas do céu Será que pode imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, a minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Ouvirei de sua boca E te abençoarei Eu te abençoarei E te abençoarei Assim diz o Senhor Te abençoarei E te abençoarei E te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei E te abençoarei Oh, 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 oh Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei E te abençoarei Eu posso ouvir os passos do meu Rei Posso escutar seu coração Da minha escuridão me libertou Posso ouvir o Espírito clamar Eu ouço Filho meu Chegou tua hora De brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço Filho meu Chegou tua hora De brilhar Você nasceu pra mim Pra esse tempo Posso ouvir o Santo som aqui Anunciando sobre um grande Rei Rompendo as barreiras e brilhões Eu ouço Eu quero ouvir o Pai A me chamar Eu ouço Filho meu Chegou tua hora De brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço Filho meu Chegou tua hora De brilhar Você nasceu Pra mim Você nasceu pra mim Pra esse tempo Oh 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 Este é o hino dessa geração Usa nos Deus Aqui estamos Queremos mais a ti Senhor O teu amor nos alcançou Este é o hino dessa geração Usa nos Deus Usa nos Deus Aqui estamos Queremos mais a ti Senhor O teu amor nos alcançou Este é o hino dessa geração Usa nos Deus Aqui estamos Queremos mais a ti senhor O teu amor nos alcançou Este é o hino dessa geração Usa nos Deus Aqui estamos Queremos mais a ti Senhor O teu amor nos alcançou Alcançou Oh, Jesus é rei, me conquistou Oh, me libertou pra viver uma nova história Oh, Jesus é rei, me conquistou Oh, me libertou pra viver uma nova história Oh, Jesus é rei, me conquistou Oh, me libertou pra viver uma nova história Oh, Jesus é rei, me conquistou Oh, me libertou pra viver uma nova história Oh, um novo dia já chegou Um novo sonho Vamos, vamos Vamos mudar o mundo 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 O sol, a lua, estrelas e o mar Nada se compara ante a tua formosura Os homens, os reis, principados e potestades Se prostram ante a tua majestade Porque dele e por ele, para ele São todas as coisas Corri dele e por ele, para ele São todas as coisas Só me resta te adorar Te adorar Eu só quero te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar E dizer que te amo Eu te amo Te amo E dizer que te amo Eu te amo Te amo O sol, a lua, estrelas e o mar Nada se compara ante a tua formosura Os homens, os reis, principados e potestades Se prostram ante a tua majestade O sol, a lua, estrelas e os reis, principados e potestades Porque dele e por ele, para ele São todas as coisas São todas as coisas Só me resta te adorar Só me resta te adorar Te adorar Eu só quero te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar E dizer que te amo Te amo Te amo Te amo Amém. Amém. Tu és a minha poção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha poção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro. Nos dias de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, Eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, Eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, Eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, ainda que o seu fruto, Novo caminho para andar, novo sonho pra sonhar O deserto não é o meu lugar Nova vida ele prometeu, a todo aquele que nele crê O mar a nossa frente se abrirá O nome é criatura, sou o velho homem, já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O nome é criatura, sou o velho homem, já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou dançar no chuveiro Eu vou dançar no chuveiro Eu vou dançar no chuveiro Novo caminho para andar, novo sonho pra sonhar O deserto não é o meu lugar Não, não, não Nova vida ele prometeu, a todo aquele que nele crê O mar a nossa frente se abrirá Novo caminho para andar, novo sonho pra sonhar O velho homem, já morreu Eu vou dançar no chuveiro Eu vou dançar no chuveiro Eu sou o velho homem, já morreu Eu vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou dançar no chuveiro 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 Danse, 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 danse O nome é criatura, eu sou o velho homem, já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou, eu vou O nome é criatura, eu sou o velho homem, já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou, eu vou dançar na gente Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou